Então, dando continuidade à série de vídeos sobre os quatro anos de prática clínica, nise psiquiátrica e de medicina de família e comunidade aqui no Rio de Janeiro, atendendo as famílias em casa, atendendo os doentes, acompanhando todo mundo, doente com quatro anos de seguimento, dois anos, três anos de seguimento, que é quando a psicoterapia começa a dar certo. Por isso que ninguém acredita em psicoterapia, porque ninguém faz direito. E quando ela é feita direito, com calma, com anamneses cuidadosas, com anamneses da família, com anamneses da comunidade, tudo acontece. E o cliente tem tempo e tem a possibilidade de compreender ele próprio e discernir o que é a patologia do que é a trajetória natural dele, como editar um filme que deu ruim. Você volta no momento que deu ruim, rebobina o filme, corta, picota, joga fora e continua de novo com anamneses bem feitas, bem detalhadas, que regridem a consciência da pessoa para a própria história, para momentos na infância, etc. Isso não tem novidade nenhuma. Isso foi falado por Hipócrates, que é o primeiro médico a conseguir deixar textos. Conseguiu deixar muitos, mais de 60 tratados de diferentes questões da medicina. E esses 60 tratados informaram a medicina do mundo, informam a medicina do mundo até hoje. O sistema hipocrático é baseado no juramento, no juramento de ética, no juramento de não fazer mal, no juramento de não violar, primeiro não fazer mal, de não trabalhar em favor da morte, de não trabalhar em favor da riqueza, em favor da exclusão social, em favor de qualquer fator que vai prejudicar o doente, trazer o doente acima de tudo, antes do dinheiro, antes das questões, é o estado do doente a coisa que mais importa. E esse sistema tem 2.500 anos de prática. É o famoso sistema de anamnese diagnóstico-prognóstico. E o objetivo desse filme aqui é fazer uma pequena revista dos princípios científicos principais que orientam a nossa prática e que orientaram a nossa prática aqui comunitária no Rio de Janeiro nos últimos 4 anos, de modo que outras pessoas também possam reproduzir esses resultados. Promoção de saúde mental, organização comunitária, treinamento de atores, desenvolvimento de grupos, desenvolvimento de histórias, de dramaturgias, de restauração de memórias comunitárias. Então nós queremos que as pessoas façam isso. Isso é muito simples, na verdade. Porque trabalha com esse sistema hipocrático formulado lá no mundo antigo. que é você restaurar as memórias, cultuar as memórias, avaliar isso, fazer sínteses dessas histórias, dessas memórias. E com o conhecimento das sínteses dessas histórias, você vai acompanhando através das eras, através dos séculos, através dos milênios. E isso vai gerando uma tradição médica, vai gerando uma tradição de trabalho de cura. onde cada pequena doença vai sendo reconhecida, vai sendo classificada. E isso vai também mostrando o que a gente chama de história natural da doença, que é a trajetória exemplar de uma doença. Como um personagem tem uma trajetória exemplar, uma doença também tem uma trajetória exemplar. E isso é o prognóstico. Então o Hipócrates dizia que é muito importante você demonstrar que você tem conhecimento do prognóstico pra explicar ao doente o que ele vai viver no futuro, se ele tratar, e o que ele vai viver no futuro se ele não tratar. E isso ajuda muito que o doente faça adesão à proposta do médico, que é uma grande questão em psiquiatria, na medicina em geral. E aí uma síntese diagnóstica bem feita dá uma boa terapêutica, porque aí a tradição milenar médica conhece tratamentos e recursos terapêuticos pra praticamente tudo que existe e todas as doenças. A questão é você ligar a doença certa no doente certo com a prescrição terapêutica certa, adequada, segundo a experiência científica e memorial da medicina. E aí, isso quando é bem feito, a gente tem feito isso nos quatro anos, e aí nós temos dois vídeos que antecederam esse, um que fala dos resultados clínicos e da revista, do universo de medicina interna que nós enfrentamos na comunidade, e do ponto de vista junguiano também, a psiquiatria, e um outro vídeo que mostra os processos teatrais que nós desenvolvemos nos últimos quatro anos, as oito peças que nós montamos, mostrando também como foi através do teatro que nós conseguimos fazer as anamneses, os diagnósticos, os prognósticos e as terapêuticas. Em psiquiatria, tudo isso é simbólico, e tudo isso vai trabalhar através dos símbolos. Entretanto, esse tipo de sistema hipocrático não está sendo mais praticado. A medicina está sendo praticada na requisição de exames e drogas, e exames e drogas, e exames e drogas. Ninguém vê os doentes muitas vezes, eles vão pulando, que nem uma perua tonta, pulando de galho em galho, e aí as neuroses graves, as doenças crônicas mais complexas, ligadas a traumas transgeracionais epigenéticos mais profundos, ficam sem resolução, viram uma sociedade de doentes crônicos, de neuróticos crônicos, que todo mundo brigando, puxando o tapete um do outro, e isso, eu falei num artigo de 2018, é hipócrita que está sendo traído, atribuindo classificações para os pacientes, ao invés de investigar a história deles, a questão da anamnese. Quer dizer, na verdade, o problema é o mais simples de tudo. O problema é a base fundamental da medicina humana, que é a anamnese, desde que o mundo é mundo, e agora os doutores faustos estão querendo lucrar o máximo possível, e estão vendendo a medicina toda fatiada. Não é medicina baseada em evidências, é medicina evidentemente baseada em lucros. O filósofo colaborador de Paulo Freire, que viveu em Cuernavaca, no México, onde Paulo Freire também viveu, e eu trabalhei lá em 2017, Ivan Elite chamou isso de nêmesis médica, a desgraça total da medicina, o fim da medicina, porque a gente perdeu o compromisso, claro, com a memória, e todo mundo perdeu, os artistas, está todo mundo achando que é comércio, que é só fazer uma pose, só fazer uma selfie, e que as memórias ancestrais não vão te castigar, se você não der passagem a elas, e dá. E aí a passagem vem como psicose, como neurose. E aí não tem um segmento clínico adequado, não há resolução de doença severa, nem a prevenção de hábitos culturais viciosos, psicopatológicos, como violência, abuso, assassinato, que estão aí na nossa sociedade persistindo. E isso cria o que o Freud chamou em 1901 de psicopatologia da vida cotidiana, do mal-estar da civilização, onde o homem mutila os próprios sentimentos, e mutila a própria saúde, e se transforma num doente crônico, num neurótico crônico que não vive com qualidade de vida, não vive bem, e vai mal. Então uma primeira homenagem ao velho Freud, nós estamos consagrando essa prática médica de 4 anos ao velho Freud. Quanto mais a gente se aprofunda na clínica, mais a gente vê o Freud, mais a gente vê as descrições dele, mais a gente vê que ele reconheceu e matou as charadas por nós. Que esse que é o problema que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo que os ancestrais que viveram e morreram antes de nós mataram as charadas que nós estamos tentando resolver. E que a nossa vida só vai avançar a partir do momento que a gente matar as charadas que eles não mataram. E isso vai dar mais trabalho para sair dessa colonização intelectual e mental que a gente está vivendo no Brasil. E a boa notícia é que nós fizemos isso, nós conseguimos romper com a psicopatologia da colonização nesses últimos 4 anos e mais de mil casos documentados. E nós vamos dizer que somos 100% financiados pela comunidade, trabalhamos para os pacientes exclusivamente. E eles são a nossa preocupação máxima. Nós entendemos que o paciente é o protagonista da medicina, não é o médico. E, entretanto, nós temos um conjunto de referências científicas, de referências humanas, de referências éticas, de referências estéticas, que remontam um grande grupo de médicos, de contemporâneos, de pessoas que já fizeram a passagem, como o doutor Hans Prinshorn, na Alemanha, que foi o grande pioneiro na arte e na psiquiatria da Alemanha, o doutor Osório Talmaturgo César, que foi professor da doutora Anise, deu estágio para a doutora Anise no Hospício do Juqueri, como documentou a pesquisadora Regiane Mendes. Osório César é o grande pioneiro na arte e na psiquiatria no Brasil. O doutor Eric Cunningham Dax, que é o grande pioneiro na Inglaterra e na Austrália. A doutora Anise, que é o motivo de a gente estar trabalhando aqui, foi o trabalho da Anise no subúrbio aqui do Rio, onde eu nasci. O John Wyatt Perry, que é o grande junguiano dos Estados Unidos, trabalhou na Califórnia com dramas rituais na psicose aguda. O doutor Lula Vanderlei, que foi aluno da Anise, aluno da Ligia Clark, e desenvolveu uma clínica de doenças mentais graves com objetos relacionais, com expressão artística espontânea, com improvisações. E o doutor Lula está ativo aqui, é nosso contemporâneo. O doutor Jacques Arpan, que é da Genebra, meu professor, nos acompanhou, me acompanhou na Maguil, e é co-orientador meu, na minha tese, e escreveu uma série de trabalhos importantes com teatro e psiquiatria, com antropologia do teatro e psiquiatria, chamado Masters of Their Conditions, onde o paciente tem que ser mestre da sua condição. É o paciente, que é o ator, e ele protagoniza a trama da doença, até ele conseguir reencenar aquela doença e se curar. O doutor Fred Hicklin, que também trabalhou com teatro, com música, dança, no hospital, nas escolas, na comunidade, deixou uma obra imensa e também uma referência muito forte do nosso trabalho. Ainda entra aqui nessa lista o doutor Carl Jung, ele próprio, o doutor Freud, nós já falamos. Aqui o Osório César, à esquerda superior aqui, a única foto dele, o grande pioneiro no Brasil. E aqui a doutora Jason Gussner, também, que é artista, psiquiatra comunitária, psiquiatra transcultural, grande pioneira em Montreal, no Canadá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, de acompanhar ela, e ela trabalha conosco, nos orienta, nesses últimos cinco anos, faz a nossa supervisão clínica. Então nós estamos buscando os gigantes para subir no ombro deles e não inventar a pólvora, e matar as charadas que eles não conseguiram matar, mas estudar bem, entender bem a obra deles, para entender que charadas eles produziram, se não fica esse bando de gente aí repetindo os erros do passado, renovando o cartório colonial, meus amigos. Um monte de gente falando que é artista e repetindo a memória do cartório colonial. E também no campo do teatro, a gente tem referências maravilhosas, como o Amir Haddad, que nosso mestre está vivo e ativo na Lapa, semanalmente, lá dando aula de teatro. o Bertolt Brecht, o William Shakespeare, o Antonin Artaud, o Eurípides, que escreveu a principal peça sobre Dionísio, que sobreviveu do mundo antigo, o Baruch Spinoza, que é o grande biólogo da filosofia, que concebeu uma teoria sobre a substância viva, e sobre a saúde humana, e sobre a psicoterapia, e sobre ele que diz que os afetos são domados pelo entendimento. E a doutora Anísio da Silveira, que aqui se torna uma personagem do nosso trabalho, do nosso teatro, onde a gente trabalha ela como linguagem, e não como mensagem. A gente faz uma linguagem de improviso e imagem do inconsciente, onde a Anísio aparece, e a Anísio é isso. Agora, negro fica imitando e não quer tocar no doente? Não é Anísio, é mentira, é nazi. Abram o olho. E isso é o nosso método de teatro, chamado Chávez, que é Shakespeare, Haddad, Arthur, Brecht, Eurípides, Silveira e Espinosa. Em sete dias de peças, sete dias seguidos, e nós fizemos isso inúmeras vezes, com grande sucesso, no hospício, no Canadá, em México, em várias partes. Também a questão do Paulo Freire, como um diálogo importante na questão da saúde mental, o método freiriano como um método psiquiátrico, o método freiriano como um método de trabalhar problemas, de resolver problemas, de mediar conflitos, de resolver situações de conflitos, situações de polarização psíquica. Então, ele fala tematização, problematização, superação da situação limite, antes, identificação da questão limite e a superação da questão limite. Então, isso é o método freiriano que pode ser usado na saúde mental. A gente é pioneiro também nesse trabalho, e muitos no Brasil fazem isso graças à fertilidade do método freiriano, que combina com o método da Anise, quando ela traz melhor a questão da ação cultural, do trabalho na arte, do trabalho na cultura, do trabalho na improvisação. A doutora Anise mostra isso muito claramente. Ajuda. E também a presença permanente no nosso trabalho aqui no Rio da doutora Jason Gussner, que nós fizemos vários encontros online, supervisão. Os meus alunos apresentaram trabalhos e desenvolvendo projetos para ela em várias situações. Então, é um exemplo vivo, uma prática viva, uma Anise da Silveira viva. Então, vamos trabalhar pelos vivos e pelos mortos. O morto inspira e sustenta, o vivo recria e flui. Vamos trabalhar, não vamos ficar perdendo tempo repetindo o erro de nego que só destruiu o Brasil. E também a grande referência na medicina, na cenopoesia, junto com o Rai Lima, com o Júnior Santos, é a doutora Vera Dantas, essa grande médica, essa grande brasileira, que nós pudemos realizar, está no YouTube, vocês podem assistir, a doutora Vera Dantas e a doutora Lula Vanderlei juntos, trabalhando, discutindo, vendo as afinidades, a possibilidade de uma arte que cura. Nós também fizemos uma grande entrevista importante com Debbie Ann Chambers, que é a sucessora do Frederick Hicklin, lá na Jamaica, e Debbie Ann trabalha poesia, trabalha psicohistoriografia muito bem. Ainda teve uma live com a Jazz, onde com tradução simultânea em português, que foi Arte e Saúde Mental no Retrato da Pandemia, onde nós pudemos falar disso. Eu dei aulas importantes na Conferência Global de Saúde Mental da Jamaica, agora, em 2019. Nós perdemos o Frederick Hicklin em 2019, fizemos homenagens a ele. Então, isso é para fazer uma revista das energias e dos ancestrais vivos que estão fazendo a passagem, que já fizeram a passagem do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo aqui no Rio. e isso tem sido uma grande honra, poder desenvolver esse tipo de abordagem junto com a nossa família, com a nossa comunidade, e ver que isso continua dando certo e que a gente vai avançar mais ainda. Novas pessoas estão chegando, novos clientes, novos terapeutas, novos atores, e os próximos quatro anos prometem. Muito obrigado e agradeço a vocês, agradeço nossos compartilhadores, nossos apoiadores, nossas pessoas que estão na nossa clínica, no nosso cuidado, que confiam em nós. Isso é a família comunitária se formando em torno da medicina, em torno da cura, e é a grande possibilidade de desenvolvimento nesse momento no Brasil. A gente tem que cuidar de saúde mental e a saúde mental vai organizar as outras agendas. Não adianta competir, tem que ter uma agenda comum de saúde mental. Muito obrigado e compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal e deem o like.